Abertura 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 Bom dia a todos. Antes de mais gostava de agradecer a oportunidade de visitar a vossa Universidade. Enfim, Portugal e o Brasil partilharam uma história que dura há cinco séculos e de facto a gente chega à conclusão que mal se conhece. para mim tem sido uma visita extremamente agradável mas estaria extremamente agradável antes de passar propriamente à ciência já agora, uma vez que eu vim visitar quem não foi ainda visitar a minha universidade esta é uma vista do instituto onde eu estou, no Instituto Superior Técnico esta é uma das torres a fotografia foi tirada da outra torre que está numa posição simétrica do lado de cá, esta é uma vista da baixa da cidade e lá ao fundo é o rio este campo fica mesmo no meio da cidade o Instituto Superior Técnico é um instituto que está incluído na Universidade Técnica de Lisboa basicamente a Universidade Técnica é uma escola de ciências exatas e de engenharia portanto não tem humanidades, não tem medicina não tem direito e o Instituto Superior Técnico começou a ser essencialmente uma escola de engenharia atualmente tem fusão em processo de fusão a Universidade Técnica e a Universidade Clássica de Lisboa para formarem uma mega universidade à escala nacional portanto uma coisa muito grande só para ter uma ideia de alguns números portanto no nosso instituto nós temos cerca de 11 mil estudantes temos uma porcentagem bastante significativa de estudantes estrangeiros que é a Impera Erasmus que é para tirar cursos lá e temos cerca de mil docentes e investigadores a estrutura de investigação lá está completamente separada da estrutura departamental e portanto basicamente nós temos duas afiliações uma delas é o departamento a que pertencemos para efeitos docentes e depois cada um de nós está afiliado em algumas unidades de investigação eu em particular estou integrado neste Instituto de Telecomunicações portanto eu sou engenheiro químico de formação portanto químico passei a física e agora ofereci um bocadinho de eletrónica portanto qualquer dia enfim um híbrido se quiserem digamos destas áreas esta aqui é só uma vista do campus mais novo que foi criado fora da cidade de Lisboa é um sítio muito agradável de facto o técnico participa em várias redes académicas internacionais de alguma maneira favorecem este intercâmbio com estudantes de outros países e de outras universidades estas são várias redes que estão bem estabelecidas julgo que esta aqui envolve alguns países aqui da América do Sul e portanto nós temos acordos para concessão conjunta de graus com várias universidades nos Estados Unidos Europa aparece aqui também duas universidades brasileiras embora eu não saiba se existe especificamente algo com São Carlos eu não tenho a certeza não tive tempo de verificar mas não tenho a certeza bom entrando um bocadinho mais em ciência esta é uma fotografia do grupo já um pouco desatualizado mas basicamente esta é a dimensão típica do grupo 16, 17 pessoas e aqui são fotos de algumas atividades que nós temos o facto de nós estarmos integrados no Instituto de Telecomunicações de alguma maneira cria-nos a obrigação de fazer aquilo que nós muitas vezes chamamos ao percorrer toda a cadeia de valor desde a síntese dos materiais até ao dispositivo final e muitas vezes a integração com a integração desses dispositivos e portanto eu vou fazer primeiro uma pequena descrição de algumas atividades e depois então entrar em detalhe no tópico do seminário portanto essencialmente nós somos um grupo de síntese portanto nós temos mais metade das pessoas dedicadas a síntese química e essencialmente estamos concentrados em polímeros e oligómeros conjugados e também alguns complexos tendo os materiais em que nós procuramos fazer digamos é uma primeira caracterização destes materiais é várias aplicações de LEDs células fotovoltaicas, transistores e mais recentemente memórias por último temos ainda uma outra linha de ação que é uma eletrónica unimolecular é uma área extremamente difícil mas é uma área que de facto gosto particularmente e portanto não resisto também a dar-vos uma pequena imagem daquilo que a gente está a fazer nesta área em termos de uma breve descrição de algumas atividades portanto em termos de LEDs ou diodos e emissões de luz este foi um dos trabalhos que nós fizemos com complexos de boro estes complexos foram preparados por um colega nosso do departamento de química e portanto aquilo que ele fez basicamente o que eles fizeram foi uma série de variantes a partir deste composto de base e portanto nós seguimos basicamente o efeito de todas estas alterações na estrutura nas propriedades e no comportamento dos compostos e estes estudos envolveram por exemplo estudos fotofísicos nomeadamente as caracterizações em estado estacionário e também a resolução temporal o que nos permitiu de alguma maneira ter uma ideia da cinética dos estados excitados depois de ter feito esta caracterização fizemos também a terminação da energia dos níveis de fronteira portanto os potenciais de ionização e as eletroafinidades usando voltametria cíclica e esta informação para nós é extremamente crítica uma vez que isto nos posiciona os níveis de fronteira em relação aos elétrodos típicos que nós usamos para elétrons e portanto conseguimos assim ter uma ideia das barreiras de injeção de carga que nós temos em cada um dos materiais estes estudos foram também complementados por estudos teóricos de um outro grupo eu não apresento resultados mas portanto no geral nós temos um estudo bastante completo desta classe de compostos aqui são as características de alguns elétrons isto é apenas uma fotografia de um deles no meio aparece branco porque a intensidade é tão forte que saturou a máquina fotográfica portanto mas de facto a cor é verde as eficiências que se obtém não são muito grandes cerca de 0,3 tem delas por ampere nós temos valores mais elevados agora porque enquanto que estes dispositivos foram preparados por spin coating nós fizemos também a preparação de dispositivos por sublimação multicamada e portanto nós conseguimos multiplicar este valor quase por 10 nesta altura portanto são valores bastante simpáticos nesta altura os LEDs já não são a nossa atividade principal porque a nossa atividade também é muito motivada obviamente pelo financiamento dependemos do financiamento para continuar a funcionar estamos mais interessados em pensar as fotovoltaicas e aqui só o título de exemplo é o resultado que nós obtivemos enfim um resultado simpático com cerca de 3% de eficiência um pouco mais para misturas deste polímero com o fluoreno portanto nós fazemos a caracterização das curvas IDV no escuro e com luz por iluminação com um simulador solar e aqui temos a resposta em espectral portanto este é o tipo de estudo típico que nós efetuamos para estes sistemas um outro trabalho que temos vindo a desenvolver é o estudo de transistores e este aqui é um trabalho que tem inclusivamente teve a colaboração de um pós-doc brasileiro uma vez que envolve a utilização de celulose bacteriana e nós tivemos a estudar a possibilidade de usar esta celulose bacteriana primeiro como suporte a dispositivos eletrónicos nomeadamente transistores e foi desenvolvido digamos o fabrico destes transistores por inkjet printing usando uma impressora de jato tinta ainda temos alguns problemas com a fuga através do dialético então tem um trabalho que está em curso mas basicamente mostra mais uma linha de ação em que nós estamos também interessados além de usar como substrato biosolose e quitosano estão também a ser estudados como dielétricos em transistores e portanto quando nós usamos um polímero como semicondutor obtemos de facto características simpáticas para estes transistores as mobilidades são também relativamente elevadas memórias digamos que tendo materiais aquilo que a gente tenta fazer é ver quais são as potenciais aplicações nesta altura portanto isto foi um estudo inicial feito com base neste não sei o nome em português o roso bengal vermelho qualquer coisa e basicamente aquilo que nós queremos obter com estes dispositivos é sempre uma estresse em que nós conseguimos distinguir um estado off de um estado on e portanto a ideia será usar sempre esta estresse para obter o efeito de memória o trabalho com este material revelou-se de facto um quebra-cabeças um puzzle em termos de repositividade e portanto nós nesta altura estamos a investir não neste tipo de memórias mas memórias com materiais ferroelétricos uma vez que nós utilizamos a polarização do ferroelétrico para alterar as barreiras de injeção de carga e portanto é outra linha de ação que nós temos eletrónica unimolecular bem o que é que a gente está fazendo nesta área aquilo que nós temos de fazer é ser capaz de construir dispositivos formados por moléculas únicas e mais importante que isso caracterizar as variedades elétricas ao nível unimolecular enfim este é um trabalho que nós começámos recentemente há cerca de 3 anos literatura existe uma literatura vasta desde os anos 80 a grande dificuldade aqui é conseguir obter resultados coerentes e compatíveis mudando a técnica mudam resultados portanto a gente ainda anda um bocadinho nesta guerra tentar perceber primeiro o que é que se passa antes de a gente tentar tirar daqui digamos propriedades mais intrínsecas dos materiais neste caso particular aquilo que nós estamos a fazer é usar esta porferina de zinco para primeiro funcionalizar a superfície da grafite e depois usar uma espécie de construção passo a passo não sei se vocês aqui conhecem o que é o Lego a construção Lego marca internacional e basicamente o que nós depois vamos fazer partindo desta funcionalização da grafite vamos colocar alternadamente este ligando bidentado que nos vai permitir construir digamos de uma forma relativamente bem controlada fios com comprimento que nós predeterminamos para seguir quer o crescimento quer a caracterização dos fios nós usamos STM portanto Microscópio de Varrimento de Efeito Túnel na interface Solid-Lique portanto utilizamos uma gota tetra de cano aqui o solvente convém que seja isolante por um lado e por outro lado tenha uma pressão de vapor relativamente baixa para que se aguente durante a medida já agora para que saiba estas medidas podem demorar de horas a dias enfim depende da lua do alinhamento dos astros da maré uma certa e portanto o que nós fazemos é começar com o grafite colocamos uma gota deste solvente colocamos primeiro a preferida de Zinco e depois vamos com o STM ver quando é que a gente consegue obter uma imagem da superfície num dos estudos tivemos sorte porque logo após a adição da preferida conseguimos começar a obter imagens portanto logo um minuto depois começámos a ver aqui algo regular na superfície dois minutos depois esta estrutura esta morfologia estabilizou numa estrutura que nós designamos por fase alfa que é uma fase que é metaestável e que nós conseguimos caracterizar como sendo basicamente uma estrutura constituída por dímeros destas duas preferidas que formam estas fileiras na superfície da grafite o estudo foi prosseguido e cerca de duas horas depois aquilo que significa que começa a haver aqui uma coexistência de três fases esta fase inicial alfa uma fase beta que é aquela que é termodinamicamente estável ainda aparece aqui algo que pode ser uma fase gama mas que nós não conseguimos caracterizar para nós neste caso particular portanto as imagens foram tiradas de dois em dois minutos neste caso aquilo que vocês podem verificar é que temos aqui uma fase beta que vai crescendo ao longo do tempo e portanto que conseguimos seguir a cinética deste processo aqui é só para indicar que existe aqui uma ligeira alteração correspondente ao rearranjo das moléculas à superfície da grafite a primeira questão que se coloca aqui mas será que isto é uma monocamada bom regra já nós muitas vezes no STM costumamos dizer que aquilo que dá mais informação não é uma imagem regular mas uns defeitos quando a imagem é demasiado regular é porque há alguma coisa que não bate certo portanto se aparecem defeitos significa que de facto a gente está no bom caminho e os defeitos que aparecem indicam-nos que nós de acordo com a altura que nós conseguimos determinar efetivamente temos uma monocamada de periferina de zinco à superfície da grafite e portanto depois de estabilizada esta monocamada nós conseguimos tirar parâmetros de célula ou um arranjo hexagonal que é aquele que do ponto de vista de impactamento corresponde a maior cobertura da superfície usamos então esta primeira monocamada para começar a crescer os fios moleculares por uma questão de linguagem esta aqui é designada por primeira monocamada e portanto cada fio vai crescer a partir do zinco que está no centro porque é uma das preferidas a partir do zinco 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 Obrigado.